Opa! 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 Pá 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 Vamos lá. Opa, papá? Opa, papá na oasteita! Papa trazola aí. Opa, papá! Opa, p... Opa, p... Opa, p... Por... Opa, p... Opa, p... Opa, p... O pai, pai, pai... O pai... O pai... O pai... A vida não vai voltar... Eu não vou sair... Oh pai, você vai fazer a escola... Você vai voltar... Você vai sair... vai cair um pouco de novo não é bom Boa! 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 Boa!